O desmatamento, naquela época, roçava, roçava debaixo da mata, né, da mata virgem. Aí vinha os pessoal atrás com motosserra pra fazer a derrubada pra fazer a fazenda, né, plantar capim. Quando o meu pai veio pra Amazônia e veio desmatar, tá certo? Ele era um herói, ele era considerado um herói. Ele foi chamado, era pra desmatar. IP, Angelim Pedra, Angelim Vermelho, o Jatobá, Frejó, a Timborana, o Corrupixá. Cortava o pau adoidadamente aí, tá entendendo? Ah, essa madeira foi pro mundo todo. Até lá na biblioteca de Paris tem o IP da região de Paraguamí. Essa não é mais o sinônimo de desenvolvimento, esse não é mais o sinônimo de crescimento, esse não é mais o sinônimo de sucesso. Eu tenho o maior orgulho do meu pai que desmatou, do meu avô que desmatou, tenho o maior orgulho deles. Agora, não posso fazer a mesma coisa que eles fizeram. Isso não é pra mim mais. E aí E aí Tchau.